Pra que esperar, se eu faço acontecer milha explosão Ah, ela é explosiva É o Weasley que novamente Essa vai ficar na tua mente É o avançado Que é o mano bem belo Essa sentada da malvada tá me deixando excitado Comigo tem pano, não Não vou ter pena desse rapo Vou te botar de quatro, de frente e de lado E te baceta gostoso, sou a gostosa do caralho Aproveita que eu tô malvada Vem chocando no meu rapo Então vai ser assim? Vai ser puro prazer, sem compromisso No teu ouvido, tu vai me ouvir gemer Se gamar, eu só lamento Pra chutar esse sentimento Já de chutar, eu te dei Toma, toma, toma Vai ser puro prazer, sem compromisso No teu ouvido, tu vai me ouvir gemer Toma, 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 toma Então vai ser assim? Toma, toma, toma Então vai ser assim? De gamar, eu só lamento A chutar esse sentimento Toma, toma, toma Então vai ser assim? Que vai ser puro prazer, sem compromisso No teu ouvido, tu vai me ouvir gemer Tu vai me ouvir gemer Toma, toma, toma Bota, 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 bota pra eu descer Que é o meu irmão De um beloito Enrique Ousado, o brabo de João Pessoa Essa sentada tá malvada Tá me deixando excitado Comigo tem pano Não vou ter pena desse rato Vou te botar de quatro De frente e de lado E te baceta gostoso Sua gostosa do caralho Aproveita que eu tô malvada Vem chocando no meu rapo Então vai ser assim? Vai ser puro prazer, sem compromisso No teu ouvido, tu vai me ouvir gemer Diga mais, eu só lamento A xota é sem sentimento Xada e xada eu te dei Toma, toma, toma Vai ser puro prazer, sem compromisso No teu ouvido, tu vai me ouvir gemer Toma, 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 toma Então vai ser assim? Toma, toma, toma Então vai ser assim? Diga mais, eu só lamento A xota é sem sentimento Toma, 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 toma Então vai ser assim? Vai ser puro prazer, sem compromisso No teu ouvido, tu vai me ouvir gemer Tu vai me ouvir gemer Toma, toma, toma Bota pra dizer Que é o mano de um belo É rico ousado O brabo de João Pessoa